Quando seu moço nasceu, meu repente não era momento dele arrepentar Já fui nascer com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar Como fui levando, não sei explicar Fui assim, lembro que ele a se levar E na sua meninice, um dia me disse que chegava lá Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ai, o meu guri, olha aí Olha aí, é o meu guri, chega, chega suado, é veloz, o batante Traz sempre um presente pra me acabar Correndo de ouro, seu moço que haja pescoço pra enfiar Me trouxe uma bolsa, já com tudo dentro Chave, caderneta, antecipa, coar Nasceu uma penda, documento, pra finalmente eu me identificar Olha aí, olha aí, ai, o meu guri, olha aí Olha aí, é o meu guri, ele chega Chega no voo com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador Ele chega no alto, essa onda de assalto, não morrou Eu consolo ele, ele me consola, bota ele no colo pra eliminar De repente acordo, olho pro lado, e o danado já foi trabalhar Olha aí, olha aí, ai, o meu guri, olha aí, olha aí É o meu guri, ele chega Chega estampado, machete, retrato, confenda nos olhos, legendas e as iniciais Entenda essa gente, seu moço, fazendo amoroso demais O guri no mar, acho que tá lindo, acho que tá rindo de papo pro lado Desde o início eu não disse, seu moço, ele disse que chegava lá Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ai, o meu guri, olha aí Olha aí, é o meu guri, olha aí, ai, o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri